meu deus tem que usar os itens remoção da missão exa peraí peraí pra francisco francisco remoção da missão exa pra ser como é que eu vou pagar sem vip por deus tu upa no ff menino que upa do ff tu me respeita meu irmão que o ff aqui é tu sim aqui é seis anos de crossfire eu vi só o começo mano quando vocês verem a parte do meu pau vai ser muito massa qual vai ser o nome pra gente parar francisco quando falar francisco a gente dá pausa aqui pra comentar sobre o um dois três e já olha aeita mozinha eu sou o jane ariel e eu sou o jane ariel sejam muito bem vindos ao conexão z8 da primeira atualização de fevereiro comemoração seis anos de crossfire brasil é isso mesmo muito especial porque estamos comemorando seis anos de um dos ffs mais jogados no mundo e no brasil vai jogar no mundo tá certo super ff gol não importa se você tá com a gente desde 2011 desde 2017 entrou ontem não importa seja bem vindo essa comunidade é maravilhosa e esse mês tem muita coisa especial é isso aí nós temos algumas mudanças e mudanças sempre são pra melhor não é Mike é isso aí é isso aí é isso aí Francisco 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 e aí irmão que vocês achar dessa frase aí que ela falou se as mudanças é sempre pra melhor porque se fosse mais melhor ia melhorar é melhor que ir pra escola vai 1,2,3 e já prêmios pra vocês melhoramos eles e agora vem uma coisa muito nova não sei que eu sou bonito não vai mais então nós vamos dar uma orazinha no próximo bloco próximo bloco ai ta trabalhando que sabe ok nós vamos dar uma orazinha quer dizer só a bosta como funciona não mercado paralelo vem com a gente não o mercado paralelo é o mais novo sistema de recompensas do Crossfire Brasil nele você poderá trocar MP que são pontos do mercado paralelo por recompensas temporárias e permanentes você ganha pontos de MP ao se logar diariamente no jogo nunca mais vou colocar MP entre outras o mercado paralelo está recheado de prêmios e se eu fosse você eu não perderia essa chance e ai curtiram o mercado paralelo? viram quantos itens permanentes a gente tem? e uma coisa boa eles vão ser trocados constantemente então tem que jogar e jogar muito pra resgatar seus itens agora é isso ai então Mike para implementarmos esse novo sistema nós vamos retirar alguns outros sistemas de recompensas do jogo que vão migrar todos para o sistema paralelo mercado paralelo ai a cachorra atacando então se você tem os seus pontos de AP aproveita agora pra gastar eles a missão extra também tem que usar os itens o resultado mensal remoção da missão extra pera ai pera ai Francisco Francisco remoção da missão extra como é que eu vou upar agora sem VIP e fodeus tu upa no FF menino que upa do FF tu me respeita meu irmão que esse FF aqui é tu sim aqui é 6 anos de Crossfire quase general de brinca vai um dois três e já apapar a hora então se você está próximo aproveita agora para resgatar e também o sistema de plaquetas e se você está completando a palavrinha Crossfire joga muito para conseguir completar o mais rápido possível porque todos os sistemas na primeira atualização de fevereiro vão ser retirados não cara não é assim ok nós queremos também agradecer a você que fez a nossa pesquisa Crossfire e votou como seu modo mais querido o modo mestre do arsenal isso em 2017 vocês gostaram demais desse modo e para comemorar está trazendo ele a versão confronto de equipe gostei eles gostei tanto que eu joguei 2 no máximo 2 partidas agora você poderá jogar o modo mestre do arsenal em time e cada eliminação tem pontos para sua equipe acumule pontos para trocar de arma e supere seus inimigos eita 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 navio só está salvindo o PD agora se você montou para a equipe eu gostei vai ser carregado corrida armada ah e por falar em mapa lembra aquele mapa prisão Mike que que tem ele o pessoal estava botando bugzinho nele é verdade bug já foi consertado olha ai a primeira atualização de fevereiro você vai poder jogar seu mapa prisão somente snipers sem problemas e também tem mapa novo para o modo fantasma que buggy que buggy que buggy vamos conferir arme novas estratégias para se camuflar dos soldados e eliminar um a um ou junte-se a sua equipe para derrotar inimigos que vocês mal conseguem ver ah e já que esse mês é aniversário do Crossfire Brasil nós temos muitas e muitas caixas e só caixa top é isso ai estamos adicionando muito conteúdo nosso eu quero caixa eu quero caixa mas lembre-se é sazonal então não perde a oportunidade vamos dar uma olhadinha nas caixas que vem por ai eu quero de GP a caixa fênix dourada 3 eu quero roletar na dp oh my god a 47s fênix dourado não gostei a N94 nossa, caraca cara do boi irado esse aqui agora textura eita finis boi oi oi ele mesmo boi oi ele oi 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 raäter ser a caixa especial super dragon com as armas de novo de novo de novo a perfeição é que quando falta ideia já tá junto de pegar essas armas que trouxemos para você gostei mas não pode parar por aí não é claro que não são seis anos para o Brasil o mercado de 16 anos mais um ano da comunidade aí pausa 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 seis anos e cross vai para vocês chegam até aqui mesmo a gente que não bota a cash nesse jogo aqui parceiro primeira caixa de gp para ser primeira caixa de gp quais são as suas expectativas de vocês aí eu quero que vim a 9 a eu quero uma cookie pelo amor de Deus e eu não quero nada eu quero uma vip no mercado de gp calma aí calma aí que eu que vou falar por na real na real eu quero machado um dois três e já confere com a gente caixa aniversário CS com as armas M4A1 Crimson de novo já deu velho de novo quando falta criatividade tem que repetir é tudo francisco 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 pelo amor de Deus eu já quero sair aqui do outro eu não gostei dessa conexão não um dois três já vai vai só vai comentar agora no final só vai comentar agora no vídeo agora tu nem tem cara de segunda a caixa com as armas hk gente não importa o combate essa caixa é perfeita para você oxi eu não acho que já tem mais caixa a gente está eita aí agora é o dia aí sim a outra parece uma faxineira e aí gostaram das caixas de gp gostei gostei eu tô gravado então corre para não perder essa oportunidade mas ariel não tá bom ainda precisamos de mais não sei se você quiser tirar os aqui agora eu gosto agora eu acho que vai ter que como são seis anos pode que vai ter que fazer o Brasil pode pode ter mais três lindíssimas a um desconto de 30 eu quero saber de viva minha hora não é 47 dragão agora você poderá adquirir para saber disso mesmo que eu quero saber que você poderá comprar por 68 mil você vai comprar com 30k eu quero saber ainda existe a Thompson ainda existe a Thompson tá bom não tá esse conteúdo do mês de aniversário não temos muito mais conteúdo vindo aí na segunda atualização mas não continua repetindo as armas eu acho que tava melhor vai nós da equipe 18games gostaríamos de agradecer a você jogador que tem estado conosco nesta grande aventura eu sou mineiro seja desde 2011 ou seja desde ontem não importa a crossfire é muito mais do que um jogo é uma comunidade nós somos uma grande família e tenho a certeza que estamos aqui sempre trazendo o melhor para os nossos jogadores eu comecei a jogar amanhã jogador não se preocupe pois ficaremos aqui por muitos e muitos anos ainda meu amigo vou até votar aqui você vota aí nós somos uma grande família estamos aqui sempre trazendo o melhor para os nossos jogadores calma o melhor melhor calma jogador não se preocupe pois ficaremos aqui por muitos e muitos anos ainda calma gente calma gente vai ficando por aqui calma um beijo na alma daqui a dois dias da tarefa ali vamos lá vamos lá vou comentar agora aqui vou comentar aqui hashtag francisco hashtag francisco eu queria saber agora de vocês mano no finalzinho aqui o que vocês acharam dessa conexão o pessoal que participou aqui foi um bom comentário foi um bom comentário foi um bom comentário esse comentário do avan se eu tivesse comentado isso aqui parceiro muita gente ia fazer o mesmo erro como o avan te disse tá tudo certo tá ligado mas o que eu acho o que eu acho é que o voto que devia voltar fala assim é bastante amei hashtag volta e ao voto em que quer hashtag volta e ao voto em que que parceiro e é isso aí pessoal termina aqui com mais uma conexão z8 se você gostou não esqueça de dar seu like compartilhar para a gente poder continuar queria mandar um salve para todo o pessoal que participou aí tá ligado sai para o avanço do fênix fui 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 até a próxima conexão tchau se meu jeito de viver ninguém nunca foi igual a minha vida é fazer o bem vencer o mal o o o o o o